Olá, turma boa! Tudo bem? Diogo Silva dando sequência ao nosso projeto. Toda semana eu começo com a mesma fala aí de atualidades semana de 24 a 31 de agosto de 2022. Olha, quero começar dizendo assim, sempre assista os vídeos até o final, procure assistir os vídeos anteriores para quem está assistindo pela primeira vez, né? Porque é uma historinha que a gente está contando aqui desde o começo do ano, toda semana, então veja aí que são 60 temas por mês, é para você realmente gabaritar a prova, bem junto com os livrinhos que está tudo descrito aí, a descrição, os links, né? Para quem quiser no Hotmart, mas para quem quiser falar comigo. Eu estou impressionado, eu vou citar algumas cidades, Lavas, Ouro Preto, Petrópolis, Bertioga, TRT do Maranhão, TRT da Paraíba, Oficial de Promotoria, que mais? PM, Polícia Civil de Goiás, Polícia Civil de outros estados, a quantidade de concursos que está exigindo atualidades é muito grande e não se assuste se a cidade vizinha é a sua em breve abrir um concurso e que você pode fazer um bate-volta e que você precisa de atualidades. Então, meu povo, não deixa para estudar em cima da hora, não acha que só estudando temas, vendo noticiário você vai conseguir, a gente tem aqui já um treino de 20 anos, é um alerta, tá? Porque hoje, acho que o Anderson comprou dois livrinhos e falou, professor, eu sou concursado, quero ir para outro concurso, né? Quero melhorar e o que fez a diferença foi aí atualidades em relação aos outros. É muito amplo e aqui a gente consegue transformar para você em temas mais fechados que realmente as provas gostam de perguntar e bem como os livrinhos aí que a gente tem um trabalhão. Estou quase terminando o sete. Depois do dia 15 de setembro, o sete já está na praça aí. Mas não adianta o sete. O sete vai falar de julho a setembro e os editais vão pedir desde o começo do ano. E é assim que a gente tem que pensar. Alguns nem estão colocando datas. Mas vamos lá, sem delongas. Tem muita coisa para falar. Muito bem, a gente sempre começa com os endereços pessoais meus, né? Eu peço para você me seguir no no Instagram. Qualquer dúvida pode mandar um WhatsApp até para se quiser saber como adquirir o livrinho e tal. No meu canal do YouTube tem lá 60 questões resolvidas desse ano. Há uma degustação das 700 que eu já escrevi, né? Então, você tem um pouco para você conhecer, 10%, né? E então, a gente pede aí esse carinho seu, porque isso é muito importante para a gente se divulgar e mostrar coisas que... Enfim, eu sempre digo, o meu sonho é ficar aqui em casa trabalhando todo dia só para vocês. Semana de 24 a 31 de agosto. Estou gravando hoje, quarta-feira, 31 de agosto. Deve ir ao ar amanhã ou depois, porque tem todo esse trâmite de eu enviar e subir no YouTube. Às vezes depende da boa vontade do YouTube também. Bom, há pouco tempo eu gravei, mas isso é o que eu falo, né? Que o Brasil tinha diminuído. Essa eu peguei do blog Plodeir 360, que eu também recomendo que vocês visitem bastante, né? Primeira notícia. O Brasil amplia exportações para árabes israelenses, né? É óbvio que essas exportações têm muito a ver com carne, carne e soja, né? Que o Brasil não exporta produtos industrializados para nenhum país israelense. Ele é o grande exportador, por exemplo, o Irã, de carne. Mas havia um certo receio, porque o Bolsonaro, no início, quando o Trump ainda era presidente, também quis encabeçar aquela ideia de transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Isso poderia criar um mal-estar com os árabes. No entanto, você vê, observa, que o Brasil está navegando num momento bem saudável no que diz respeito a exportações. O problema é que nós exportamos commodities, produtos de pouco valor agregado, né? E compramos tudo, remédio, cama de hospital, máscara, TV, aparelhos, tal. Mas pode aparecer, numa eventual prova, uma novidade. Olha, o Brasil diminuiu, se você pega, como eu falei em aulas anteriores, diminuiu a sua exportação para a Ásia, para onde ele aumentou? Para quais regiões do mundo ele está tendo um saldo positivo? E aí aparece lá árabes e Israel, né? E é bem nesse formato que eu construo as questões. E aí eu sempre digo o seguinte, ficou só aqui, mas e na hora que isso vira uma questão? Como é que eu degusto isso? A reportagem só destacou que o Brasil aumentou a sua venda de commodities para esses países, mas não descreveu, tá? Era um medo político, mas quando a queda de Trump ocorreu, o Brasil parou de se meter nessa questão lá, no conflito entre árabes e israelenses. Ainda sobre economia, daqui a pouco eu saio daqui, uma prévia vai sair mais para frente, né? Novamente nós teremos uma deflação. Deixa eu sair daqui. O IPCA prevê uma deflação, que é uma inflação negativa, que eu já disse que nem sempre é bom. Apesar do índice ser de 5%, nós estamos aí perto de 10%, 11% nos últimos 12 meses, vamos ver quanto é que nós vamos chegar no final do ano, se fala em 7% a 8%. Por que caiu? O resultado de agosto é influenciado pela queda puxada pela diminuição do preço dos combustíveis, né? Então, foi aquilo que mais contribuiu aí para a queda da inflação. Alimentos ainda em alta. Outro dado econômico é um dado que saiu hoje, quarta-feira, 31 de agosto. Desemprego recua para 9,1 em julho, mas número de informais é recorde. A falta de trabalho, no entanto, atinge 10 milhões de pessoas. É o menor número desde janeiro de 2016. Queda do desemprego é puxado pela informalidade, que atinge 40 milhões de brasileiros. Ora, veja, o brasileiro está, sim, aos poucos, lentamente voltando a trabalhar. Mas a renda não está aumentando, né? A quantidade de pessoas no mercado de trabalho é, aos poucos, um pouco melhor, melhor, por conta, enfim, dessa injeção do auxílio emergencial, do auxílio Brasil, por conta da saída da pandemia. Apesar de, até fazer uma questãozinha hoje, que só 25% das pessoas se vacinaram contra a poliomielite. As crianças, uma doença que foi erradicada do Brasil em 94. Mas a informalidade não é qualidade de trabalho. E mais do que isso, ela impõe a você a falta da previdência. O que daqui a 50 anos, você vai ter que estar trabalhando 50, 60 horas por dia, porque você não vai ter uma aposentadoria, porque você não tem carteira assinada. Então, muito cuidado. Ah, não, está aumentando o emprego. Que tipo de emprego? De baixa renda, mil e poucos reais, e sem carteira assinada. Então, é positivo, mas isto no longo prazo tem reflexos altamente danosos para a nossa economia. Ok? Bom, agora vamos falar um pouquinho aí de meio ambiente, com dados que saíram recentemente. Brasil perdeu 13% da vegetação nativa em 36 anos. Mapa Biomas, que é uma instituição super respeitada, provocou a perda de 33% da vegetação. O Brasil perdeu 13% da sua vegetação nativa entre 85 e 2001, correspondendo a um terço da vegetação perdida desde 1500. Ou seja, em 36 anos, veja como nós perdemos um terço de 440 anos. Isso saiu na sexta-feira, 26 de agosto. Olha que curioso, você viu como as aulas são importantes. Está na aula passada, isso que eu vou falar. Onde é que está? Está no segundo parágrafo. A instituição destaque para o crescimento de 228 por áreas de agricultura, que representam 7,4% do território nacional. Óbvio, né, porque nós temos muita área de preservação. Então, as pessoas não pensam que o Brasil não chega a 10% do nosso território de agricultura. Houve um crescimento. Os dados mostram que a transformação da vegetação em áreas de pastagem e lavoura foi mais intensa em algumas regiões, com destaque para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde é o cerrado o predominante. Mais da metade do cerrado foi-se embora no Mato Piba. E aí, quem está atento, está assistindo às aulas, está olhando com cuidado para atualidades, quando junta uma aula com a outra, uma informação com a outra. Eu até botei um mapa, acho que foi na última, penúltima aula, onde é essa região de expansão agrícola, chamado Mato Piba, hoje. E é exatamente lá que está se desmatando com maior intensidade. Os dados revelam que esse desmatamento tem a ver com garimpo legal, tem a ver com venda de madeiras, mas na sua grande e imensa maioria é para agricultura e lavoura, como o próprio texto diz. O que é alarmante é que em 36 anos nós perdemos um terço daquilo que nós perdemos desde 1500. Bom, é um assunto não muito a ver com tudo, mas cardeais brasileiros assumem cargo durante o evento no Vaticano. Dom Leonardo Stein, arcebispo da Amazônia, e Dom Paulo César Costa, da Arquidiocese de Basia, participam do evento e receberam o título de cardeais. 20 novos cardeais foram convocados pelo Papa, inclusive alguns da Ásia. Também, recentemente, houve o pedido para a beatificação do Padre Cícero. Bom, a grande questão, né, tá lá, o pontífice de 85 anos convocou todos os cardeais do mundo para reunião inédita, em dois dias, que acontecerá a partir das 16 horas, no sábado, na Basílica do Vaticano. O que tem se dito à boca miúda? Que o Papa não anda muito bem de saúde e que pode renunciar. Esses novos cardeais que ele convocou são da sua intensa, enfim, confiança, que podem dar sequência ao seu projeto, né, porque para votar para cardeal, só os cardeais que votam, né, para escolher o novo Papa, tem que ter menos de 80 anos. E esses, tem um que tem, acho que, cinquenta e poucos anos, um desses cardeais, o outro tem 71. Ou seja, votariam, com certeza, no próximo Papa, que pode, já que há um buchicho muito grande da renúncia do Papa Francisco, tá? Mais dois novos cardeais brasileiros, o que aumenta a representatividade brasileira no Vaticano. Olha, cultura tem que aparecer nas nossas aulas. E não dá para dizer, deixar eu, francamente, nunca, não sou fã. Eu escutei esse envolver, porque, mas não é o meu grande estilo. Mas Anitta vê esse VMA, melhor videoclipe da música latina. O que, qual é o, né, ela já tinha estourado no Spotify, acho que foi em maio, né, e ela é a primeira artista brasileira a conquistar o prêmio, que acho que é da MTV americana, que é um prêmio super, 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 né, badalado, né. Bom, essa, ela está fazendo um sucesso espetacular fora do Brasil. E aí, ah, Diogo, já caiu num concurso aí que eu vi, não sei em qual cidade, perguntando sobre Anitta, por conta de ser uma brasileira que está levando a nossa cultura para fora. Mas aí viemos com uma notícia que está deixando muita gente do campo da cultura bravo. Bolsonaro adiou, essa semana, repasse da lei Paulo Gustavo para 2023 e a de Blanco para 2024. Ainda a defesa é que não tem dinheiro. O que que aconteceu? Vamos lembrar. Vamos lembrar. O Congresso aprovou essas duas leis de incentivo, uma de 3, outra de 4 bilhões de reais. Dura saber que o fundo eleitoral é de 5 bilhões, né, e cultura gera renda, dinheiro e emprego. E eleição gera... Cala a boca, Diogo. Aí, só para lembrar rapidamente, ele vetou e o Congresso derrubou o veto. Aí ele lançou uma nova medida provisória, que vale por 120 dias. Cabe ao Congresso agora aí derrubar ou não essa medida provisória, porque teve muita gente que, como o Congresso derrubou o veto, construiu projetos culturais e contando com esse dinheiro que estava previsto para receber já em 2022. E agora, como é que faz o cara que está no projeto cultural, não é da noite para o dia? Ninguém sai uma peça de teatro e, de repente, para. Então, essa decisão, e ele também cortou verba do fundo da ciência, jogando tudo para o ano que vem. É impressionante, né, como o dinheiro no país, não só por esse governo, para a cultura e ciência, é sempre relegado. Efemérides. O que são efemérides? São datas comemorativas. Quando chegar em setembro, vamos falar dos 200 anos. Mas, aí, um dado que pode aparecer na sua prova, por quê? Até fiz uma questão. Negros e pardos em universidades federais passam de 41% para 52% em 10 anos. Mudança na composição da população aconteceu após a criação da lei de cotas, que está fazendo 10 anos este ano, tá? Eu coloquei aqui, deixa eu sair, a lei 12.711, que entrou em vigor, prevê que universidades federais reservem 50% das vagas para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas, dentro das categorias de renda, né? São, cotas são destinadas a predos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. E é destinada à população com renda familiar até um salário mínimo e meio per capita, lógico, né? Se é um deficiente rico ou um negro rico, não tem muito sentido entrar, tem que dar a demonstração que não tem dinheiro também. Mas, esta é uma decisão para a história do Brasil, né? Muito, muito importante, na medida que você tenta quebrar aquilo que nós chamamos de racismo estrutural, que é a falta de negros e pardos com o ensino superior. Ainda está longe de assumir aí o que realmente merece pelo nosso padrão histórico. Há uma previsão de que essa lei de cotas seja rediscutida, quando ela foi criada, depois de 10 anos, ainda este ano. Todos os analistas concordam, há um mês das eleições, praticamente, que o Congresso não deve aí discutir isso antes das eleições. Possível que discuta, mas eu acho que veio para ficar e não sai mais. Interessante esse dado, que também mostra o aumento de candidaturas de negros e pardos este ano. Finalmente, na segunda-feira, o Alexandre de Moraes retirou o sigilo da decisão que autorizou busca e apreensão contra um grupo de bolsonaristas que debatia ruptura democrática. E aqui, eu coloquei, eu vou sair daqui, qual foi o argumento que o Alexandre de Moraes tomou para busca e apreensão, quebra de sigilo e tal, que foi uma notícia revelada pelo grupo Metrópolis em mensagens do WhatsApp. E isso aí levou oito grandes empresários que estavam falando, ah, que se dependesse, pelo menos é o que tudo foi dito pelo Metrópolis. Se o Lula ganhasse, haveria aí um golpe. Isso está dando uma polêmica, uma polêmica, porque há um entendimento, há um entendimento que essa medida foi muito arbitrária de vários empresários. É óbvio que também ficar falando em golpe é uma coisa arbitrária, que não cabe a crime. Todavia, num grupo fechado, em que medida isso teria impacto legal, há toda uma discussão. Ele quebrou o sigilo dizendo por que ele fez isso. Ele não havia dito. Na segunda-feira, como está aí na notícia, ele está dizendo, olha, segundo o artigo tal, o Estado Democrático de Direito, então eu tenho que tomar essas medidas em defesa da democracia brasileira. Eu fiquei de falar desse assunto, mas há muita polêmica. Isso pode reverter. Pode ser que a Procuradoria Regional da República arquive o processo e tudo fique na mesma, porque há dentro dos próprios juristas uma discussão sobre essa decisão. mas é o babado dessas eleições, né? Que pena. Segunda-feira eu fiquei todo ali esperando e tal. A missão Artemis foi abortada. Talvez ela saia, seja lançada aí, uma missão da ONU, da NASA, que viajará para a Lua, está tudo no texto, uma volta em torno dela, retorna à Terra, tal, um do maior foguete feito pela NASA. Interessante que ele não será tripulado na Artemis 1, mas houve um probleminha no lançamento. mas colocaram até uma, sei lá, uma aléxia na, 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 manequins para medir a, a, o Snoop para medir a gravidade, né? Ah, manequins e outras coisas que são atípicas nessa cápsula que vai ter um projeto, se eu ser daqui, né? Artemis 2 e 3 para 2024 e 2025, onde, será aí construída uma espécie de, de base na Lua, para que da Lua o cara consiga ir até Marte. Por que que chama Artemis? Porque Artemis é a irmã de Apolo e as missões, todas, antes chamavam Apolo. E na missão Artemis 2, acho que será tripulada por pessoas, teramos, pela primeira vez, uma astronauta mulher pisando na Lua. Vamos conferir, se ela será lançada, sexta ou sábado, ou, você pode estar assistindo a essa aula, depois, e já foi lançado, mas era para ser lançado na segunda, né? E deu problema em um dos foguetes. mas olha a NASA aí, com as suas novas missões, e o James Webb não manda, não para de mandar mensagens, né? Todo dia, você ficar colocando aqui as fotos do James Webb, aquele telescópio, com sons das galáxias que ninguém conhecia, tem sido um tema muito recorrente. Eu chamo a sua atenção para essas questões, porque esse ano foi um ano, fora o turismo espacial, foi um ano muito requintado, a China construindo a sua base espacial, enfim, é um tema muito recorrente. Ah, isso aqui é uma fofoquinha, mas vamos falar rapidinho. Babaquice, babaquice, mas, de repente, né? Porque ela sempre foi muito respeitada, tal, né? Finlândia, país da educação, após vídeo em festa, não confunda com a Nova Zelândia, tá? Que foi bastante radical, é na Finlândia. Após vídeo em festa, teste de drogas da primeira ministra finlandesa, dá negativo. O Sanamarin faz exame após pedido de oposição, diante de imagens vazadas de uma festa com amigos, na qual a líder de 36 anos aparece dançando até o chão. Nada de errado, alegou na ocasião. Prontamente, né? Tudo hoje em dia, vira uma loucura, né? Essa coisa. Não vá confundir com Nova Zelândia, que foi aquela primeira ministra que atuou fortemente para combater a pandemia. É na Finlândia. Ela apareceu dançando e ela falou, bom, então eu vou provar vocês que eu estava numa festa com meus amigos na minha intimidade, né? Que não estava drogado. De repente, vem uma prova maluca e pergunta de qual país. Eu vou ler uma questão por desencargo de consciência, porque eu fico assim, aquilo que está na mídia, dez dias, uma semana, toda hora aparecendo, bomba nas redes sociais, é atrás disso que as bancas vão. Bom, Letônia derruba monumento da era soviética. erguida em 1985, quando a Letônia ainda fazia parte da União Soviética, o chamado Monumento aos Libertadores da Letônia Soviética e Riga dos Invasores Fascistas Alemães, era composto por estados e soldados de uma mulher ao redor de um obelisco. Vamos lembrar que Letônia, Estônia e Lituânia foram uma das primeiras das 15 repúblicas da antiga União Soviética a romper com a União Soviética. Bom, em virtude, deixa eu sair daqui, exatamente dessa, e são países que estão na OTAN, e são países que estão na União Europeia, vários países que têm monumento à vitória da União Soviética sobre a Rússia estão aí derrubando, a Polônia tem feito isso, a Estônia já fez, como uma represária aí à ação de Putin na Ucrânia. Então, tudo que lembra a Rússia ou a União Soviética está sendo simbolicamente destruído. Me recordo aí da queima da estátua do Babagato, do simbolismo todo que várias estátuas foram atacadas, das inaugurações de estátuas negras que estão sendo feitas na cidade de São Paulo, esses símbolos todos, essa meia culpa toda vem envolvendo o mundo, é por isso que eu falo. Não é, é tema de prova, já caiu o incêndio na Cinemateca, o incêndio do Babagato em questões, agora a bola da vez é uma russofobia, que que isso, um ódio à Rússia, e aí vamos destruir tudo que envolve a Rússia. Tá aí a Letônia, então. Ah, bem legal essa, também não vou gastar muito tempo, Alemanha estreia primeiros trens movidos a hidrogênio do mundo, iniciativa de mais de 93 milhões de euros, cobre trecho de 100 quilômetros no país. Aí depois você dá uma lida, tal, nessa reportagem, mas eu quero que você lembre, que eu falei, olha, o Brasil é, especialmente o Ceará, ele é campeão nisso aí. Lá no final, funcionando com apenas um tanque de hidrogênio diário, os veículos contribuem na redação de carga sobre o meio ambiente, levando em conta que um quilo de hidrogênio substitui aproximadamente 4, litros de óleo diesel. E o hidrogênio não é, e a última frase, que é mais importante, é importante ressaltar que apenas o hidrogênio verde é de fato livre do carbono, são separadas por um processo chamado eletrólise e não produzem aí nenhum tipo de poluição. Alemanha e Noruega sempre avançadas no meio ambiente. mas recordo que foi um tema bem forte aí que nós tratamos. Paquistão, putz, Guterres já atualizei lá embaixo, mais de 1.100 mortos com as chuvas que coloca o país, o Paquistão, que é vizinho da Índia, né, um país super povoado, mas um terço do país está embaixo d'água. Seria o equivalente a dizer que todo o Sul e Sudeste brasileiro estivesse inundado. Mais de 300 mil pessoas, né, estão desabrigadas. As cenas são assustadoras e não tem. E o que diz o Guterres, o secretário-geral da ONU? É, hoje é o Paquistão, amanhã pode ser seu país, vamos ajudá-los. Os mortos, lamentavelmente, é a se lamentar. Porém, 495 mil casas danificadas ou destruídas, é normal, tem a chamada chuva de monções, que são presentes sempre nessa época, mas do jeito que choveu, julho foi o mais chuvoso em três décadas, com 133 mais chuvas que a média dos últimos 30 anos. Meu Deus, que tragédia que nós estamos repetindo. Estou falando muito de meio ambiente, falei do hidrogênio da Alemanha, o Brasil dos matando e aí as consequências. Bom, mas pelo outro lado tem notícia boa, olha a Califórnia. Califórnia anuncia que todos os veículos novos deverão ter emissão zero em 2035. Estado lidera os esforços para a transição energética no país. Vai ser movido a hidrogênio, vai ser movido a energia elétrica, o interessante é que o Estado são 40 milhões de habitantes na Califórnia e é o Estado que mais tem compra, produz carros e consome carros e fez essa promessa. Vamos zerar as emissões até 2025. Portanto, em 12, 13 anos não terá mais carro no Estado poluindo. É uma transição audaciosa, mas que é partir para veículos elétricos. Estamos passando dos 30. Eleições na Angola já ficou consagrada, o movimento popular que governa lá há 50 anos venceu as eleições, João Lourenço vence, a UNITA que sempre disputaram, estão no poder desde 75, quando ficaram independentes. Eu só diria que mais uma vez a UNITA, como a eleição foi muito apertada, está se mobilizando para rever esse processo eleitoral, está negando o resultado das eleições. Isso parece que está ficando uma prática mundial. Hoje, ainda ali, também, que a guerra civil na Etiópia continua muito forte, com forte ataque à região separatista de Tigré. A gente sempre traz aí uma informação sobre a África, porque Angola era uma colônia portuguesa, tem muita ligação com o Brasil e é o segundo maior produtor de petróleo da África, perde só para a Nigéria. Porém, sua população é extremamente miserável e esse partido que venceu as eleições de Antônio e João Lourenço está no poder há 50 anos. Então, não adianta ter petróleo, porque assim como Irã, Iraque, está tendo um problema no Iraque, mas vamos aguardar um pouco mais. Bom, morreu Mikhail Gorbashov, último líder da União Soviética, ex-comandante da União Soviética, conhecido por ter permitido que o regime comunista terminasse sem violência em seu país. Ganhou o Nobel da Paz em 1990. Falando um pouco do Gorbashov, o último grande líder do século passado, ele sobe ao poder em 1985 como secretário-geral do Partido Comunista e lá, na antiga União Soviética que tinha a Ucrânia, a Letônia, a Estônia, a Belarus, tudo como países que faziam União Soviética, ele entra e olha para a União Soviética desabastecida, não conseguindo mais concorrer na corrida armamentista e ele começa a produzir reformas de abertura do sistema, conhecidas por duas frases, glasnost e perestroika, que está aqui no slide, né, abertura política e reestruturação da economia. era isso que ele propunha, essas palavras ficaram palavras chaves aí do movimento dele. Na verdade, ele falou, olha, nós queremos parar e fez, se louvar os acordos com o presidente Reagan na época de desarmamento, começou, olha lá, está a perestroika em azul, reestruturação da economia, ou seja, abrir para o capitalismo e glasnost, abertura, deixando de perseguir as pessoas. Ocorre que a velha estrutura comunista, né, e aí ele entra em poder em 85, o muro de Berlim cai em 89, para muitos ali é considerado o fim da Guerra Fria, repercutindo demais terça e hoje a morte dele no mundo todo por ter sido o último grande líder e o Putin não gostar tanto dele porque ele esfacelou o que era a antiga União Soviética e o Putin hoje quer exatamente o que? Recompor esses países que ele quer colocar embaixo da sua asa e ter uma influência geopolítica importante. Mas esse homem foi um homem audacioso porque ele combateu a velha estrutura do Partido Comunista, convocou eleições gerais, foi eleito, os velhos comunistas deram um golpe nele, ele ficou três dias preso em casa, deixa eu sair daqui, tem muitos, muita coisa sobre ele na internet, e aí ele falou, bom, quer saber, eu já fiz as mudanças que eu queria, inclusive chamava Sinatra as mudanças por causa de dizer assim, olha, cada um vai querer agir do seu jeito e pouco a pouco foram as repúblicas ficando independentes da Rússia, a Ucrânia, a Bela Rússia, todo mundo foi ficando, cada um construindo o seu país, a Rússia ficou ali com uma grande república e Hungria, a Tchecoslováquia se dividiu em duas, houve a reunificação da Alemanha, ele vai se encontrar com o Papa João Paulo II, então ele renuncia em 91 porque teve essa tentativa de golpe contra ele, mas Boris Eltzson assume e faz uma transição para a quebra da chamada Guerra Fria, então é muito emblemático a morte dele porque ele é uma pessoa histórica aí do nosso mundo do século XX, foi ele que colocou fim à Guerra Fria pela falta de condições aí de enfrentar o mundo capitalista criando uma nova ordem mundial que é essa que também está sendo checada agora com a Guerra da Ucrânia, a ascensão da China, pode ser que daqui a alguns anos nós temos que dizer olha depois da pandemia uma nova ordem se desenhou, eu acredito que sim, com a ascensão da China principalmente no quadro mundial, mas a morte dele repercutiu demais, é um tema muito forte, passou à prova, assim como nas próximas aulas devo retomar questões de eleições no Brasil, esperar desenvolver mais um pouco, a Copa do Mundo esse ano também é um tema muito forte, observar daqui para frente, mas não dá para ficar comentando coisas como debate, porque isso é da alma e do coração de cada bolha, está na moda falar isso, mas também teve aí um mal-estar entre o Chile e o Brasil, porque o Chile, o presidente do Chile foi acusado durante o primeiro debate presidencial brasileiro, mas é só para retomar, que o presidente botou fogo, aí chamou o embaixador brasileiro, vamos esperar desenrolar mais as eleições, eu volto aqui e a gente fala, o que é importante é saber que ele foi o grande responsável pelo fim da Guerra Fria que foram de 1945 até 1990, 45 anos do mundo com a corrida que deixa essa herança nuclear no mundo, ele tentou desmantelar, mas ao que indica o mundo não parou com isso, né? Bom, para encerrar que já estamos indo para 41 minutos, as últimas manchetes sobre a guerra da Ucrânia, países da União Europeia decidiram hoje que agora o cara se é russo para entrar na União Europeia vai demorar, o visto não vai ser fácil, isso pode levar a uma russofobia que a gente já falou um ódio aos russos, mas também não vetaram, vão restringir qualquer russo que vai entrar agora como entrava facilmente antes, é mais uma sanção aí. a Ucrânia depois que recebeu aí, principalmente os Rimmers, aqueles mísseis, está tentando retomar a cidade de Kersom no sul, então a guerra está mudando um pouco de cara porque a Ucrânia está numa contra-ofensiva, já vou mostrar onde é Kersom, a área que está dominada hoje pela Rússia e aí e a Rússia está contra-atacando, atacando Kiev e Kharkiv que é a primeira primeira e segunda cidade, coisa que ela não estava fazendo e finalmente a Agência Internacional de Energia Atômica, um órgão ligado à ONU, está amanhã, quinta-feira de manhã, chega para vistoriar a Zaporizia para saber os grandes riscos de um eventual vazamento nuclear. Essas são as últimas notícias da Ucrânia, aí que eu bloqueio um mapinha onde está Kersom, esse laranja é a área dominada pela Rússia e que a contra-ofensiva do Ucraniano está aí avançando sobre eles, é algo está longe de acabar essa guerra, mas a gente vai contando passo a passo para a gente depois chegar e dizer olha, estamos nessa situação. pessoal, esses são os famosos livrinhos que eu já vos falei, para quem não assistiu, azul e laranja, putz, os editais estão saindo sacrando, não estão dizendo as datas, tratam de questões de 2021, tudo isso foi um pedido dos alunos para mim, o primeiro que eu fiz, porque não tem questão de atualidades, é muito no modelo do Sebrasp, e eu não faço com certo ou errado, eu faço com alternativas que a maioria das bancas, o preto é a transição de 2021 para 2022, cada um custa R$25,00, o quatro, que é esse azul escuro, é de janeiro a março, temas, 50 de Brasil, 50 de mundo, o rosa de março a maio, o último que eu fiz é o laranja de maio a julho e devo ter até daqui a 15 dias estar lançando o sétimo, não adianta só um, ah, vou comprar só o último, não, não vai adiantar, não estou querendo, não é jabar e forçar a barra para comprar, compra um de cada vez, compra um por mês, vai aos poucos, é R$25,00, porra, sabe o quanto é que vai custar um pacote de pipoca no Rock in Rio? R$55,00, e aqui tem 100 páginas, que dá um trabalho de três meses, né, eu fico indignado com isso, com as pessoas, né, a balança, se eu vi hoje isso, eu fiquei R$55,00 um pacote de pipoca e um livrinho, R$25,00, tem aí, se quiser pegar pelo Hotmart, tem a descrição no link, também. Tudo isso você pode falar comigo pelo WhatsApp diretamente, que hoje foi pelo WhatsApp que a gente faz, eu mando imediatamente o PDF, a pessoa manda um Pix, tá resolvido, e, meu, aqui é para você olhar que tem mais de mil vídeos gratuitos no canal do Vencendo Concursos, dá um sininho, segue a gente, a mim, ao canal, veja os editais que estão sendo produzidos, lançados, o Cristiano é fera nisso aí, ele acompanha todo dia, às vezes você não sabe que o edital foi publicado, ele está atento, está lançando os editais, eu não quero tomar muito o seu tempo, cheguei aqui, aí, com 16, 17 temas, dessa semana. Semana que vem, estamos de volta, tá, mas, enfim, bons estudos, cheio de concurso aberto, vamos procurar uma saída à informalidade, como foi um dos temas que nós falamos na aula de hoje. Muito obrigado pelos elogios e comenta, comenta, dá um like, que isso é super importante aí, para o nosso trabalho. muito obrigado, fica com Deus, tchau, tchau.